Eu vou mostrar aqui para vocês na prática com um cliente real que acabou de fazer a contemplação aqui no nosso escritório quais são as opções ou quais as estratégias que a gente tem de investimento em consórcio imobiliário. Vocês vão entender que é sensacional, são três estratégias muito boas, depende muito aí da intenção ou do momento de cada investidor, mas qualquer uma das estratégias vai trazer uma alta rentabilidade, algo muito legal para o investidor. E bom, vamos entender aqui, eu vou entrar primeiro, vou mostrar dentro do sistema da administradora como aconteceu a contemplação do nosso cliente, quais foram os valores investidos, qual o crédito que ele tem disponível e depois a gente vai aplicar essa situação dentro das nossas estratégias. Vamos lá, vou entrar aqui na cota, vou tampar aqui os dados do cliente para que não haja uma exposição, mas vamos lá. Olha só, contemplado aqui no nosso escritório, a data de adesão desse consórcio dia 5 de abril de 2022, a contemplação ela foi no lance, então esse crédito ele era um crédito de um milhão de reais, aconteceu um reajuste dentro dos pagamentos das parcelas, então o crédito no momento da contemplação um milhão e quarenta e três, o lance ofertado da própria carta 309.210, lembrando que o cliente não tirou nada do bolso, foi somente o lance da própria carta, que é uma estratégia que a gente trabalha muito aqui, e ele tem disponível um crédito líquido de 734.401,53, ok? Características desse consórcio, consórcio imobiliário, prazo 220 meses, taxa de administração 22% mais 1% de fundo de reserva, ok? Então, vamos analisar aqui o extrato, eu vou tampar aqui as informações do cliente pra não ficar expostas, ok? Mas vamos vir aqui nos pontos que são importantes de entendimento, né? Como eu falei, a contemplação aconteceu agora dia 16 do 6, temos o crédito de 734 mil, e nas parcelas, né? Se a gente pegar as parcelas, olha só, valores pagos até o momento da contemplação, olha só, tirando, obviamente, o valor do lance, que foi da própria carta, 33.891,63, e se a gente pegar aqui qual a projeção de parcelas a pagar após a contemplação, que agora a parcela vai reajustar, tava pagando meia parcela até a contemplação, agora vai reajustar, a projeção de parcela vai ficar em 4.627,38, ou seja, a parcela reajustada, diluída no prazo, a parcela ficou bem interessante aí pro prazo. Entendido todo esse cenário, agora sim a gente vai para a aplicação das estratégias, e lembrando, temos três estratégias, estratégia de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, qualquer uma delas é super interessante, vamos lá, vou abrir aqui pra gente fazer bem didaticamente, ok? Estratégia 1, lucratividade na carta de crédito do cliente, aonde o cliente faz liquidez, então ele investiu o valor na carta de crédito, automaticamente ele vende essa carta de crédito, não tem mais parcelas a pagar, e obtém a lucratividade da sua carta de crédito. Então vamos lá, como eu falei, valor da carta de crédito atual, líquida, 734 mil, o valor de parcelas médias pagas foi 2.836, em 12 meses a contemplação aconteceu, e o valor investido foi 33.891. Se ele optar em vender essa carta, ele tem 120 mil reais na venda da carta, ele investiu 33, automaticamente ele tem 86.108 reais de lucro líquido. A rentabilidade total, aqui em percentual, aproximadamente 250, 251, 252% de rentabilidade ao mês, dentro desses 12 meses, 21% ao mês, aproximadamente, sobre o valor que ele foi investindo mensalmente. Então, ótima opção, é uma grande forma de você fazer liquidez, fazer rentabilidade, tá livre aqui, não tem mais parcela, tá livre pra fazer um novo investimento, pra gente começar a rodar novamente, né, esses dados aí pra ter uma nova rentabilidade. Bom, vamos à estratégia 2, estratégia 2 é de médio e longo prazo. Nessa estratégia, a gente trabalha a alavancagem de patrimônio na intenção de geração de renda passiva. E bom, deixa eu explicar isso um pouco mais detalhado. Aqui nessa estratégia, é aonde o investidor, ele adquire um novo imóvel, ok? Trabalha a estratégia de autoquitação, aonde os terceiros ou o inquilino vai pagar as parcelas a partir do momento que ele entrar no seu imóvel, ok? Dessa forma, o investidor, ele vai construindo, né, o seu patrimônio, porque ele tem uma parcela a pagar, o imóvel não tá quitado, mas quem paga, ou da onde sai o dinheiro pra pagar essa parcela, é o próprio aluguel do imóvel comprado. Então, dessa forma, quando terminar esse ciclo, né, de pagamento desse consórcio, automaticamente, esse investidor, ele tem uma renda passiva e o imóvel quitado. Então, vamos olhar, analisar aqui detalhadamente. Então, uma rentabilidade hoje de um imóvel, isso de uma forma básica, tá? Não colocada em estratégia de Airbnb, nem nada nesse sentido, consegue-se uma rentabilidade de mais ou menos 0,7 sobre o imóvel. Pensando em Airbnb, que é uma estratégia que a gente também indica para os nossos investidores, consegue até mais, 1,5%, 2% em Airbnb. Mas, bom, aqui, de uma forma bem simples, né, um aluguel de um imóvel tradicional, você conseguiria aí R$5.140 de aluguel. A parcela, como a gente viu, R$4.627 e aqui, então, sobra-se um saldo aí ainda de R$513. Então, vamos pensar se num cenário negativo, essa parcela vai se auto-liquidar e você não vai ter que desembolsar valores para pagar essa parcela. Automaticamente, lá no final do ciclo, ou cenário após a quitação, o imóvel vai ter tido a valorização. Aqui, a gente simulou uma valorização de 5% ao ano. Esse imóvel de R$734.000,00 no final do ciclo vai estar valendo R$1.600.000,00 e gerando uma renda passiva com aluguel de R$11.221,75. Então, é uma ótima renda passiva aí pensando a médio prazo, correto? E ponto importante aqui que muita gente, né, questiona é o seguinte. Luciano, mas a parcela do consórcio, ela sofre reajuste? Sim, ela sofre reajuste, mas o aluguel também é reajustado. Então, o INCC e o GPM, ele mais ou menos, eles vão aí se empatar, se igualar e você vai continuar mantendo essa estratégia de auto-quitação através das parcelas geradas. Bom, essa aqui é fantástica, né? A renda passiva, ela é muito boa, é uma ótima opção. E vamos agora à terceira estratégia, que é a estratégia de aposentadoria, previdência privada, utilizar esse crédito para ter uma saúde financeira muito boa lá no momento da aposentadoria. Então, vamos entender como que a gente faz isso. Bom, valor da carta de crédito, R$734.000,00. E o que a gente vai fazer? A gente vai deixar esse valor rendendo. A gente não mexe no valor, porque você deixando ele parado, ele vai render. Hoje, ele está gerando em torno de uma rentabilidade 0,92% sobre o crédito. Então, uma baita rentabilidade. Claro que essa rentabilidade, ela vai acompanhar o CDI. Então, logicamente, se a Selic baixar, vai baixar a rentabilidade. Mas mesmo assim, vocês vão ver que tem uma margem muito boa aí para deixar isso no positivo. Então, rendimento ao mês dessa carta de crédito. Hoje, R$6.756,49. Ou seja, no mês seguinte, esse investidor, se ele deixar parado o valor de R$734.000,00, ele já tem R$740.000,00 já no próximo mês de crédito e já vai render o próximo mês em R$740.000,00. Ou seja, é juros sobre juros. Então, se torna super interessante por causa disso. A parcela mensal, nesse caso, R$4.627,38. Ele tem um saldo positivo do que rende para a parcela de R$2.129,11. Aqui, tem só um porém que é importante entender. Que esse rendimento, nessa estratégia, o investidor não pega esse recurso. Então, automaticamente, ele vai pagando a sua parcela. Ele tem que aguentar esse pagamento da parcela justamente pensando em previdência privada. Quando acabar esse consórcio, e aí sim ele vai fazer a retirada de todo o valor que ele acumulou dentro desse período, olha esse rendimento aqui. Ele vai ter R$4.670.000,00 de valor acumulado. Se deixar rendendo, ou pegando só os rendimentos, usando esse mesmo percentual, ele tem R$42.965,00 de reforço de aposentadoria. Então, você imagina isso, né? É um valor absurdo, um valor muito bom. É uma estratégia também fantástica. Bom, essas são as três estratégias que a gente trabalha. Primeira delas, a curto prazo, liquidez, lucratividade em carta de crédito. A segunda delas, criação de patrimônio, aumento patrimonial através de geração de renda passiva. Então, muito boa uma estratégia de médio prazo. E temos a de longo prazo, que é a aposentadoria, previdência privada, utilizando o crédito que você ainda não juntou, o dinheiro que você ainda não juntou, para estar rendendo e te dando uma alta possibilidade de ganhos futuros, de valor acumulado muito interessante, muito maior do que se você fizer uma previdência privada e render somente aquilo que você investiu mensalmente. Então, nesse caso, como você tem uma alavanca de patrimônio, de valor financeiro, então você não está rendendo sobre o valor que você investiu, mas sim sobre o valor do crédito, isso a longo prazo vai te dar uma rentabilidade absurda, muito boa. Nesse caso, o nosso cliente aqui optou pela estratégia número um, que é fazer a liquidez, então, obter lucratividade na carta de crédito dele. Vou deixar aqui o comprovante do pagamento dos R$120 mil, que a nossa empresa fez no mesmo dia, no dia 16, garantindo essa lucratividade para o nosso investidor, como a gente coloca aqui no nosso programa de investimento. Então, essa parte da lucratividade, ele é um programa, é um lucro programado. E se você não tem ainda esse lucro programado para os próximos meses, você está perdendo uma grande oportunidade, porque os nossos investimentos, eles vão a partir de parcela de R$273,20, então, é um valor muito baixo de investimento para o retorno que você pode ter com esse investimento em poucos meses. Então, não existe desculpa, não existe argumentos para que você não comece o seu investimento, a não ser que você não queira ter um sucesso financeiro melhor, ou ter alguns retornos bem interessantes com alta segurança para os próximos meses. Então, se você quiser fazer uma simulação, a gente vai deixar os contatos aqui embaixo, você pode chamar um dos nossos corretores e entender melhor essa estratégia, e principalmente, os nossos corretores vão te auxiliar para encontrar qual a melhor estratégia dentro do seu objetivo, a estratégia 1, 2 ou 3. Então, não deixe de entender em detalhes, não deixe de simular, porque é um investimento extremamente fácil de ser feito, que só vai depender da sua disciplina financeira para ter algo muito bom aí nos próximos meses, logo aí no seu futuro.